Estamos no clima do Fla-Flu, semifinal do Campeonato Carioca de 2024. O Fla-Flu que decidiu as últimas quatro edições do Campeonato Estadual nesse ano. As duas equipes que conquistaram a América nas últimas duas temporadas se encontram na semifinal. E eu e Sinão, estamos aqui para colocarmos frente a frente os jogadores de Flamengo e Fluminense antes dessa semifinal em dois jogos. Nesse sábado e no outro sábado, nove horas da noite do Maracanã, as duas semifinais de Silva. Se nunca um mano a mano fez tanto sentido. Nunca um mano a mano fez tanto sentido. Para você que está conhecendo a gente agora, eu sou o Marcelo Marinho. Eu sou o Sidão Marinho. E a gente vai... não vamos debater aqui... talvez a gente vá colocar o favoritismo, o momento. Mas a gente vai debater os jogadores, frente a frente. Quem vive o melhor momento, quem é capaz de cumprir aquela função tática de melhor maneira. E aqui no canal da Litoral News está convidado a deixar o seu like, fazer a sua inscrição. Que a gente está trazendo muitas novidades para vocês. Para vocês e nos jogos importantes, nos jogos decisivos, nos clássicos. Esse quadro aqui está garantido no canal da Litoral News. É isso galera, ligado aqui no canal da Litoral News. Estamos chegando com novidades na área. O mano a mano, esse frente a frente. Que vai marcar o canal da Litoral News nesses grandes duelos no decorrer dessa temporada de 2024. Começando pelo Fla-Flu. Mas tenho certeza que Libertadores vai prometer bastante mano a mano. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Tem aí Copa América também, várias competições chegando. E é claro, com as seleções também a gente vai trazer tudo para você ligado aqui no canal da Litoral News. Muito importante o que o Marcelo falou. Você que curte o canal ou está chegando, está se inscrevendo agora. Deixa o botãozinho da inscrição ativado. Deixa também o sininho ativado. Para não perder nenhuma transmissão ou vídeo que a gente posta aqui no canal da Litoral News. E conta com o seu joinha, conta com o seu like. E você faz com a gente esse mano a mano no jogo de hoje. Vai pegar fogo. Vamos ao que interessa então. Vamos colocar frente a frente jogadores de Flamengo e Fluminense. O Fluminense tem muitos falques para o jogo. Não tem o André, não tem o Samuel Xavier. Falques sensíveis para a equipe do Fluminense. E a gente vai debater não a escalação ideal. Mas a escalação que os treinadores testaram no CT Ninho do Urubu e no CT Carlos Cachilho. E deve ir para campo nesse jogão de ida da semifinal do estadual. Começando pelos goleiros. De um lado, e aí você é o convidado a deixar a sua opinião aqui. Pode discordar, pode concordar. Pode concordar comigo, pode concordar com o Sidão, discordar. Enfim, os comentários estão aí à vontade para você participar com a gente. Fábio, goleiro do Fluminense, campeão da América, campeão da Recopa. É importantíssimo na conquista do Campeonato Carioca do ano passado. Contra o Rossi, que é o titular do Flamengo desde o segundo semestre do ano passado. Desde aquele momento desse da Copa do Brasil. Ele começou a titular naquele jogo contra o Goiás na Serrinha, ainda com o Sampaoli. E aí foi ser titular também no jogo da volta da Copa do Brasil. Eu já vou antecipar meu voto. Por mais que o Rossi esteja numa série de nove jogos sem sofrer gols... Pode quebrar recorde, inclusive. Pode quebrar recorde. Eu acho que no momento, na circunstância do momento, o Fábio tem sido mais importante para o Fluminense do que o Rossi para o Flamengo. O Fábio tem garantido mais pontos para o Fluminense do final do ano e classificações, títulos. Na Recopa foi assim, principalmente por conta do jogo de ida. O Fábio tem garantido mais pontos para o Fluminense, mais vitórias, mais resultados positivos para o Fluminense do que o Rossi. Então, o meu voto está no Fábio, senão Marinho. É, você vota no Fábio. Daqui a pouco a gente vai botar o placar aí a partir desse duelo. Mas, de fato, é uma disputa nivelada pelo alto, na minha visão. São dois goleiros de extrema qualidade, dois goleiros que têm um potencial muito grande. E como a gente gosta de botar sempre no mano a mano, são dois goleiros que têm potencial de decisão. Nesse clássico flaflu, seja em uma decisão, numa penalidade, não que vá para a cobrança de pênalti, porque não dá para acontecer isso nesse flaflu, já que o Flamengo tem a vantagem do resultado no agregado igualado. Mas se tiver uma penalidade, o Fábio é um goleiro que muitas vezes foi criticado por esse quesito. Mas pode fazer bonito dentro do Fluminense. Por outro lado, o Agostinho Rossi vem numa sequência incrível de jogos sem sofrer gols. apenas um gol sofrido em toda essa temporada de 2024, que foi exatamente naquela pré-temporada quando enfrentou o Orlando City nos Estados Unidos. Mas eu concordo com o seu argumento, Marcelo, por isso. Vou concordar com você nessa, vou com voto no Fábio, já que o Agostinho Rossi tem um sistema defensivo que hoje dá uma tranquilidade muito grande para o goleiro do Flamengo. E aqui, às vezes, vai ser pelo convencimento, nós estamos em número par, não tem desempate. Então, se um escolher um e o outro escolher outro, vai ser pela capacidade de convencimento para aquele momento. Não tem jeito. Nessa eu já estava me direcionando ao Fábio. Agora, na lateral direita, o Fluminense não tem o Samuel Xavier, o Samuel Xavier que não tem conseguido jogar no início da temporada. O Guga vem sendo o titular do Fluminense. Do lado do Flamengo, o Varela. Quem é que você escolhe? O Uruguaio ou o Cláudio, se não era ele? Olha, Marcelo, talvez a lateral direita seja o grande problema do Flamengo nessa temporada de 2024 e também foi na temporada passada, em 2023. Desde que Rafinha, em 2019, Rodinei, em 2022 saíram, e até nesse meio tempo teve o Isla, que não foi bem, o Flamengo não consegue encontrar um lateral direito para ser o cara da posição e para conseguir deixar esse sistema defensivo tranquilo. E também não consegue ter aquele lateral direito que apoia bastante na parte ofensiva. Apesar do Varela estar mostrando uma evolução. Ele começa a evoluir. Acho que muito por conta da chegada do Nico Delacruz. É um cara que já tem um conhecimento do jogo do Varela. Eu lembro que naqueles jogos de pré-temporada nos Estados Unidos, o Varela mostrou uma evolução grande porque o Delacruz potencializou, na minha visão, o futebol do Varela. Ele tem tudo para evoluir no Flamengo. Mas hoje, olhando para hoje, não dá para a gente colocar o Varela nessa disputa. Se fosse um zagueiro do Flamengo, seja o Fabrício Bruno, seja o Léo Pereira, seja o Léo Ortiz, chego agora caindo pela lateral direita, eu votaria nesse zagueiro improvisado. Mas hoje, mesmo que o Guga esteja na vaga do Samuel Xavier, é um lateral que vem fazendo um bom trabalho. E talvez no Fla-Flu da Taça Guanabara, o Guga tenha ficado muito apagado. E o Varela tenha conseguido se destacar um pouquinho mais nas circunstâncias laterais. O Flamengo conseguiram marcar forte, marcar a representação do Fluminense. Mas o teu voto é no... Vou de Guga. Eu também vou votar no Guga. 2x0 para o Fluminense. 2x0, Flusão. Está na tela aí o placar para a galera. E aí a zaga... Não vamos escolher dupla, não. Vai ser mano a mano também, duelo entre um e outro. Como é que está? Vamos começar, então, dentro desse duelo, olhando para o sistema defensivo, com o primeiro compromisso. Léo Pereira contra o Pitbull Felipe Melo. É o caro lindo contra o Pitbull. Cara, com todo respeito à carreira do Felipe Melo, que para mim é um jogador extremamente importante para o Fluminense, mas para mim é um setor que o Fluminense vai ter que tomar todo o cuidado do mundo para a próxima temporada. Porque tem muita gente com a dificuldade de encontrar uma renovação para a saída do Nino. Não que o Felipe Melo... Hoje joga com dois zagueiros improvisados, né? Não são zagueiros de ofício. É, o Manuel está voltando do doping. O Marlon, o Fluminense já divulgou que está fora da relação por conta de uma questão no joelho. O Antônio Carlos está buscando se firmar. O Felipe Andrade é um menino que pode jogar ali também. O André, o Martinelli, todo mundo pode jogar ali. Mas o Felipe Melo, a começar que raramente ele joga 45 minutos. Enquanto ele está em campo, ele é extremamente importante para a equipe do Fluminense. Questão anímica, questão de liderança. Não dá para debater a carreira do Felipe Melo. Se o debate fosse carreira, a carreira do Felipe Melo talvez seja maior do que a do Léo. Uma Libertadores para o Léo. O Felipe Melo jogou a três. O Felipe Melo tem Copa do Brasil, Sul-Americana. O Felipe jogou muito tempo na Europa, mas no momento é o Léo Pereira. O Léo Pereira é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro no momento. Eu te falo hoje, hoje, não somente por nacionalidades, mas por atuar no Brasil, o Léo Pereira é o melhor. Hoje, que atua na temporada de 2024. Olhando o recorte dessa temporada, o Léo Pereira é o melhor zagueiro em atividade no Brasil. Não tem outro. E outra, ele tem boa marcação no sistema defensivo, tem boa armação de jogada. Ele é um cara que ajuda nessa construção das jogadas para a equipe do Flamengo. E é um zagueiro artilheiro. Vai botando gol a roda, fez um golaço de falta no último jogo da equipe do Flamengo. O Felipe Melo é um cara que, se não fosse muito bom, ele não estaria jogando mais futebol. Porque ele já está numa idade lá na casa dos 40 anos e ele não jogaria mais futebol. Mas o momento é do Léo Pereira e isso é indiscutível. No momento todo, o Léo Pereira, por isso eu vou de Carolina. Se você fosse bater liderança, vestiário, beleza. Mas é bola, futebol, cumprir ali o papel tátil. É, e a gente olha muito porque ele pode botar dentro de campo, na prática, nesse duelo de Flamengo e Fluminense, nesse sábado pela semifinal do Caribe. 2x1 para a equipe do Fluminense. Agora, há uma expectativa pela estreia do Léo Ortiz, mas o zagueiro do Flamengo para fazer dupla com o Léo vai ser o Fabrício Bruno. E do lado dele, o Thiago Santos. O Thiago Santos que você olhava o Thiago do Grêmio no início do ano passado e com toda aquela desconfiança que chegou o Fluminense, é um outro jogador. Agora, o Fabrício Bruno, ele está num momento de alta também, né? O Fabrício Bruno está num momento de alta. O Thiago Santos vem de boas partidas. Vem de boas partidas. Mas o Fabrício seria titular na vaga dele no Fluminense se o Fabrício fosse o jogador do Fluminense. Eu confesso que no sistema defensivo, olhando para a dupla de zaga, eu não consigo comparar. A dupla do Flamengo, o Fabrício Bruno e o Leão Ferreira... Está muito distante, né? Na minha visão, hoje são jogadores da seleção brasileira. Por mais que não tenham sido convocados pelo técnico Dorival Júnior, são dois zagueiros que vão estar no radar. E o Léo Ortiz que chegou, ele não vai chegar agora e já vai tomar posição não, porque tem dois zagueiros jogando bem na equipe do Flamengo. Então, eu acredito que o Fabrício Bruno leva muito a melhor em relação ao Thiago Santos. E, cara, zagueiro velocista, né? Zagueiro de velocidade. É impressionante. Que ir para um jogo como esse é muito importante, né? Principalmente quando a gente for analisar lá a parte da frente do Fluminense, alguns jogadores de velocidade como o John Arias que podem ser travados pelo Fabrício. O Fluminense tem a capacidade da transição rápida, mas o Flamengo também tem. Tem. E aí, esse funcionamento das equipes é sempre muito interessante. Para mim, são os dois grandes times do futebol brasileiro hoje. Por isso, essas comparações são em alto nível. Não somente time, mas o elenco. Eu acho que, a nível de elenco, hoje, Flá e Flú estão à frente do Palmeiras. Eu vejo o Palmeiras como o terceiro melhor elenco do Brasil. Tudo igual 2x2. O lado esquerdo é a nova geração da seleção brasileira contra a outra geração da seleção. Havia até uma dúvida se o Marcelo ia jogar ou não, porque o Marcelo vem da recuperação, né? Depois daquela lesão lá na Recopa, mas a tendência é que o Marcelo seja o titular. Marcelo ou Ayrton Lucas? Acho que essa a gente... Não sei, será que vamos discordar nessa, se dá uma... Olha, não sei qual vai ser o seu voto, mas o meu já tenho certeza. E eu vou levar em conta o que o jogador vem apresentando, a minutagem que o jogador tem tido e se é positiva ou se é negativa. E também, é claro, como eu citei nas outras comparações, qual é o rendimento que o jogador pode ter dentro das quatro linhas. Eu já tô vendo você sorrindo um pouquinho, porque eu acho que a gente vai discordar nessa. É, porque você vai votar no Ayrton. Ou não? Eu vou do jogador do Flamengo. Vou de Ayrton Lucas, porque na minha visão, é um cara que, dentro da equipe do Flamengo, tem uma concorrência forte com o Matias Vinha. E eu adianto pra você. Votaria no Vinha também. Eu votaria no Vinha. Se fosse Vinha e Marcelo, eu votaria no Vinha. O que te faz não votar no Ayrton Lucas? Capacidade de decisão. Capacidade de decisão. Mas o Marcelo, se a gente pega o recorte dos últimos jogos, não conseguiu decidir. Cara, mas ele consegue... Mesmo... Eu vou trazer o exemplo do ano passado, da final do Campeonato Carioca, que era o segundo jogo dele com a equipe do Fluminense. Fez até gol. Ele fez até gol. Então o Marcelo, mesmo fora de forma, ele é muito inteligente. Ele sobra. Assim, em termos de inteligência de jogo, eu acho que vai demorar muito pra gente... A gente encontrar um lateral esquerdo como o Marcelo no futebol brasileiro. O Felipe Luiz também tinha essa inteligência muito grande. Agora, capacidade de decisão... Pra mim, se você me perguntar... Quem é capaz de decidir um jogo sendo um lateral? Pra mim, o Marcelo tem essa capacidade que hoje talvez o Ayrton não tenha. São estilos de jogo diferentes. São diferentes. O Ayrton é aquele cara pela ponta. É mais físico. Exatamente. Velocidade. O Marcelo é aquele cara construtor. O cara que arma o jogo pelo centro. Mas eu confesso que, e é o principal ponto que eu pelo menos analiso, é o momento que o jogador vive a decisão que ele pode buscar. Eu vou ceder no meu voto por conta da sequência dos jogos. Eu levo isso como prioridade. O Marcelo não tá tendo muita minutagem nos últimos jogos. Ele entrou naquele jogo da Recopa na ida, teve que sair na volta e entrou no segundo Saiu, jogou na volta no final. Mas foi decisivo também. Foi decisivo. Esse que é o grande ponto-chave do Marcelo. O Marcelo pode jogar 10 minutos que ele tem capacidade de decidir. O Marcelo tem capacidade de decidir. Mas, já que você tá colocando a minutagem que é importante, porque é sempre o recorte, eu vou ceder nessa, Cidão Marinho. Muito bem. Então, Ayrton Lucas levando a melhor nessa contra o Marcelo. E a gente fica Flamengo 3, Fluminense 2. E fechamos assim o sistema defensivo. Vamos partir pro meio de campo? Porque na Mayuca a gente vai ter um desfalque na equipe do Fluminense. O André não tá à disposição. E pra mim é o grande ponto de interrogação. Pra mim, o Diniz corre um risco muito grande de não acertar, cara. Porque o André é um jogador de característica muito única. De características singulares. E você abrir mão dele e colocar o Renato Augusto, você muda a sua maneira de se comportar. Então, isso é um risco pra equipe do Fluminense. E se fosse o André, eu votaria no André. Porque o André, pra mim, ao lado do Arias, são os jogadores mais importantes do Fluminense. Sem os dois, o Fluminense perde muito. Se amanhã acontecer alguma... Se nesse sábado, 9 horas da noite, você que tá acompanhando a gente, acontecer alguma coisa com o Arias, já sem o André, o Fluminense perde muito. Mas... E o Martinelli, se fosse segundo volante... Claro que brigando ali contra o Delacruz é mais difícil. Mas o Martinelli, ele faz uma função tática muito importante pro Fluminense que eu não sei se ele vai conseguir fazer como primeiro homem. E aí, contra o Eric, pra mim, Eric e André são os melhores volantes, primeiros volantes do futebol brasileiro. Então, eu vou votar no Eric nessa. É, se fosse o André, eu também iria de André. Eu acho que o André... Existe até uma incógnita em relação ao meio do ano. Se o André fica ou se o André vai embora. Eu te digo, se o Fluminense perder o André, tem que abrir o olho. Mas é o caminho de não fazer muita loucura. O André vai no Felipe Andrade. Vai num jogador da posição. É isso que talvez seja a linha tênue do Diniz entre o Genial e o Bestial. É arriscar muito em jogos que talvez você não tenha que arriscar tanto. Mas é isso que faz dele o treinador que ele é. O que faz... Daqui a pouco a gente vai debater os dois. O que faz o Tite o treinador que ele é, não... O Tite é mais... Pragmático não é a palavra certa. O Tite caminha por caminhos mais seguros. É, ele tem uma metodologia muito bem fincada. Mas nessa aí, o Eric é mais jogador do que o Martinelli. O Eric é mais jogador do Martinelli. A própria temporada do ano passado, início desse ano, tem mostrado isso. Apesar da função tática muito importante que o Martinelli contribui no Fluminense. Mas eu não sei se ele vai dar conta de fazer a função de o André. Que é o primeiro passe. É roubar uma bola. Há o que o Flamengo tem seguro. O Flamengo tá com o time completo nesse jogo. Cada um sabe o que tem que fazer e já tá acostumado porque o time já pegou o ritmo. E te digo, Marcelo, que o Flamengo saiu precocemente da disputa do Brasileiro do ano passado porque não teve o Eric contra o Atlético Menino. Quando o Eric Pulgar levou aquele cartão amarelo contra o América, jogando em Uberlândia, eu até citei. O Flamengo perde numa bobeira. Um dos seus principais jogadores, se não o principal da temporada passada. E aí acabou perdendo pro Atlético Menino por 3x0. O Eric, hoje, ele traz uma consistência pra equipe do Flamengo. Tudo bem que tem uma geração surgindo com a chegada aí do Alan no ano passado. Ficou lesionado, agora vai voltar. Tá retornando ao Flamengo. Tem também o Igor Jesus que surgiu nessa temporada muito bem. Então, o Eric, ele tem sombra. Mas ainda, na minha visão, continua sendo aquele jogador muito importante pra equipe do Flamengo. Tá quanto? Nesse duelo, eu vou de Eric Pulgar, a gente fica com 4x2. Bom, aí, o que a gente tem de formação é que o Renato Augusto vai ser o titular. Eu, se eu fosse de início, eu não iria de Renato Augusto. Eu iria de... A minha primeira opção seria o Felipe Andrade. A segunda opção, ou o Lima ou o Alexander. Mas nenhum dos dois tá conseguindo se firmar nesse início de temporada. E aí entra uma questão que eu levei em conta, o fator decisivo pro jogo, das funções táticas, o Renato, ele não vai dar conseguindo... Ele não... Ele é gênio. O Renato é gênio. O Renato é genial. Ele decidiu a recopa. Ele foi muito importante. Ele é genial. Mas pra uma questão de função pro jogo, o Dela Cruz. O Dela Cruz, ele tá jogando muita bola. A dupla Dela Cruz e a Rascaeta tem tudo pra dar muito trabalho nessa temporada. Então, apesar do Renato Augusto ser genial, e talvez até se a gente tivesse avaliando um Renato de 10, eu poderia olhar de uma outra maneira, mas pra função do segundo volante, pra função de você recompor, dar o combate, brigar, construir. E é algo de haver, né? Se o Ganso e o Renato vão jogar juntos. Então nessa aí eu vou no Dela Cruz. Porque o Dela Cruz tá jogando muita bola. Muita bola. O Dela Cruz tá jogando demais. É o principal contratado do futebol brasileiro nessa temporada. Na minha visão, e eu tenho dito isso desde o início do ano, o Dela Cruz ele eleva o sarrafo do time do Flamengo. E olha que é difícil. Você levar um sarrafo que já tá lá em cima. Mas o Dela Cruz consegue chegar e elevar, né? Parece que já joga no Flamengo desde 2019. E se encaixou na posição que o Gerson deixou após a cirurgia que realizou. E aí tem tudo pra ficar nessa posição até o fim da temporada. E o próprio técnico Tite disse. É o campo que diz, né? Não é o Tite que vai querer botar o Dela Cruz pra ser um cara mais de ponta. Pra ser aquele cara pra fazer um flutuador. Não. O campo diz. E o campo tá dizendo que o Dela Cruz tem que ser segundo volante da equipe do Flamengo. E como tá rendendo com o Flamengo. Hoje é muito diferente pra equipe do Flamengo. Ter o Dela Cruz do que tinha o Gerson no início da temporada. É muito diferente. O Dela Cruz ele dá uma dinâmica de velocidade também pro jogo. Ele consegue carregar a bola. Consegue soltar a bola com mais facilidade. E cara, essa dupla de Uruguai, os Dela Cruz e a Rascaeta. Te digo. Vai dar muito trabalho pros adversários. Porque os caras tem um treinamento muito bom. Parece que os caras brincam dentro de campo. São muito gênios. Muito craques. E conseguem essa grande execução das partidas com a equipe do Flamengo. Então eu vou de Dela Cruz. Camisa 10. Um é o Paulo Henrique e Ganso. Outro é o que veste a 14 no Flamengo e o Arrascaeta. O Ganso é genial. Mas o início de temporada dos dois. Acho que tem uma distância aí nesse início de temporada. O Ganso tem capacidade de entrar no jogo. E decidir com o passe. Quebrar as linhas. Porque ele é genial. São dois gênios. Mas, cara, ainda não dá pra tirar o Arrascaeta. Eu acho que o Arrascaeta venceria quase todos os duelos do futebol brasileiro. Porque tanto é que toda vez que surge alguém, surge. Toda vez que alguém sempre tá jogando muita bola, um armador. A pergunta que se faz é, é melhor do que o Arrascaeta? As torcidas cantam que é melhor do que o Arrascaeta. Acho difícil ter alguém melhor do que o Arrascaeta hoje no futebol brasileiro. Tem gente jogando muita bola. Alan Patrick, Paie. Mas o Arrascaeta, ele já iniciou a temporada muito bem. Eu acho que tem jogador que consegue pelo menos competir. Mas ultrapassar o que faz hoje o Arrascaeta é muito difícil. E te digo. O Arrascaeta, na minha visão, é o principal jogador do futebol brasileiro há muito tempo. Sim. Desde a época de Cruzeiro. A gente pega aí 2017, 2018. O Arrascaeta, no Cruzeiro, começou a aparecer pro futebol brasileiro. foi comprado pelo Flamengo no ano de 2019 e vem desfilando o futebol. Ver o Arrascaeta jogar, de fato, é um privilégio. Tem uma questão de momento que é sempre importante e pontual. O Fluminense ainda não conseguiu se encontrar coletivamente nessa temporada. E muito porque teve a disputa no Mundial no ano passado e tá voltando. Tá pegando o hito. Marcelo, um mês de diferença da apresentação do Flamengo pra apresentação do Fluminense. Esse é o ponto. E você pega um mês atrás do Tite e agora. A diferença é que é a capacidade do Diniz tem de voltar a potencializar. Eu sempre digo. Esse Fluminense não tem que provar nada pra ninguém. O time é muito bom. E o Ganso é muito bom jogador. Mas no momento eu vou de Arrascaeta. É, o time do Fluminense até considero a nível de elenco bem melhor do que o da temporada passada. Sim, sim. Que foi campeão da Copa Libertadores da América. Claro que no sistema defensivo ainda existe uma lacuna que foi deixada na saída do Nino. Mas no restante, o Fluminense supera o elenco que tinha na temporada passada. Fechamos de Arrascaeta, Uruguai, então. Vamos pra próxima. É ponta direita ou ponta esquerda que tá aí, Serão Marinho? Vamos lá botar aqui na tela 6x2 pra equipe do Flamengo. E a gente pega aqui agora. Próximo duelo. Vem na ponta direita. Luiz Araújo chegando contra o John Arias. Cara, eu não sei se é tão desequilibrado quanto a Zaga. Mas o Luiz Araújo caiu de rendimento nos últimos jogos. E o Arias, dentre esses que eu falei que estão jogando muita bola no futebol brasileiro, o Arias é um craque. O Arias é craque. O Arias decide. O Arias é o pulmão, é o motor, é o combustível do Fluminense. Então pra mim aí, hoje é uma distância. Entre o Arias e o Luiz Araújo. Até porque o Luiz Araújo começou a temporada muito bem. Eu não sei se ele sentiu aquele momento que ele saiu do time em um momento pro Pelacruz. Porque ele foi o sacado, né? Ele foi o sacado. É, ficar ali de meia direito como flutuador. E depois que ele voltou com o Luiz Araújo, ali ele até consegue encontrar alguns momentos, mas não é o mesmo Luiz Araújo do final do ano passado e início do ano. O Arias tá num outro nível. O Arias tá numa prateleira que o Luiz Araújo nem nesses melhores momentos dele ele alcançou. Até hoje, desde que chegou a equipe do Flamengo, não conseguiu alcançar esse patamar. O Arias é craque. E tem um detalhe. Na minha visão, o Arias hoje e na temporada passada é o grande nome do Fluminense. A gente olha pro Germancano, o cara matador, o cara que faz gol. É o craque. Exatamente. Olha pro André, é um cara que mostra muita raça, tem uma boa armação de jogadas, roubadas de bola. O Nino no ano passado, que agora saiu, era um baita zagueiro. Marcelo, craque, lateral esquerdo. Mas o John Arias, ele faz o Fluminense funcionar dentro de campo. Impressionante. O poderio do colombiano que, hoje na minha visão, é o principal jogador do Fluminense. E tem até uma questão. Então, se o Arias sair como você tem no início do quadro, o Fluminense vai sentir muita falta. Se o Luiz Araújo sair, talvez o Flamengo não sinta tanta falta. Então, essa aí tá no flu. É, o Fluminense botando só a terceira na conta, né? Me vale lembrar que tá no início de temporada, tem o desfalque do André. A gente citou aqui que o Fluminense venceria esse duelo e aí ficaria um pouco mais equilibrado. Mas as duas últimas posições e o treinador também podem equilibrar essa parada. São brigadas. Do lado esquerdo é Keno e Cebolinha, né, se não, Mariano? É, você vai olhar pro Keno e vai olhar pro Everton e Cebolinha. O Cebolinha, de três rodadas atrás, vem ser esse confronto. De três rodadas atrás, na minha opinião, vem ser esse confronto. Mas hoje eu vou estar no Keno, nessa posição. Porque, não que os pontas do Flamengo tenham caído muito o nível, mas teve até um jogo que o Tite botou Vinha e Bruno Henrique. Funcionou melhor do que Ayrton, Lucas e Cebolinha. Inclusive, o Bruno Henrique, ele vem travando essa disputa forte com o Cebolinha pra posição. Porque o nível tá muito alto e a partir do momento que você eleva o nível, o Sarrafo aumenta. É. Mas hoje eu vou te Keno. Hoje, agora, agora. Concordo com a sua análise. Se esse Fla-Flu fosse disputado há três rodadas atrás, lá na nona rodada do Campeonato Carioca, ou há quatro na oitava, o Cebolinha vinha jogando muito. No início da temporada, o Cebolinha começou com três partidas encantadoras. Depois teve uma irregularidade, né, não conseguiu manter uma linha de produção dentro de campo. E isso afetou bastante, até muitas vezes, o rendimento da parte ofensiva do Flamengo. Que teve que buscar no Bruno Henrique, que é um jogador, podemos dizer, reserva de luz. Mas o Tite nem gosta de falar que é reserva, porque ele diz que um time como o Flamengo não pode ter jogadores reservas, né. Todos estão ali à disposição pra jogar. Mas eu concordo com você. Pelo que a gente vê nessa temporada, pelo que a gente vê nesse último recorte, aí eu tenho que ser uma pessoa que não pode se contradizer. Eu falei da lateral esquerda. O Ayrton Lucas, ele vive o melhor momento. Então o Keno também vive o melhor momento em relação ao Cebolinha. O Cebolinha é mais jogador do que o Keno. Eu acho que o Cebolinha é mais jogador do que o Keno. No potencial, mais jogador. É, e a... Não vou falar do que já mostrou na carreira, mas até pela idade do Keno, o Keno é mais experiente. Mas o Cebolinha também já mostrou muito. Então, são dois grandes jogadores, mas pra mim o Cebolinha é mais jogador. Mas no momento eu vou no Keno. É, se fosse três jogos atrás, com certeza seria o Cebolinha. Porém, Everton e Cebolinha também tem tudo pra fazer bonito dentro do clássico desse sabadão, clássico Fla-Flu, às nove da noite. Então a gente bota seis a quatro. Seis a quatro entre, na nossa visão, os melhores elencos do futebol brasileiro. Olha, não sei se nessa aí a gente vai discordar, não. Mas nessa aí eu tenho o meu voto certo. Tenho o meu voto já definido, que é o confronto de artilheiros. Pra mim, os dois melhores centro-avantes do futebol brasileiro. Ah, mas o Borges chegou no Internacional. Beleza, mas pra mim os melhores são Pedro e Keno. É. Ah, mas o Paulinho tá jogando muito no Galão. Beleza, mas pra mim os melhores centro-avantes do futebol brasileiro são Pedro e Germán Keno. O pessoal também fala bastante do Verrete, mas o Verrete começou a botar a bola na rede agora. É o Keno, talvez, que vai pesar pra ele nesse confronto. É só porque eu quero dizer que pra mim são os dois melhores centro-avantes do futebol brasileiro. Não, concordo com você. Se a gente pega um recorte das últimas duas temporadas, qual foi o centro-avante chegou lá, que jogou tanta bola como o Pedro e Germán Keno. E te digo mais, Flamengo e Fluminense não tem apenas os dois centro-avantes mais qualificados hoje do futebol brasileiro. Tem os dois reservas mais decisivos. Gabigol e John Kennedy. Gabigol e John Kennedy seriam titulares hoje no Palmeiras, seriam titulares hoje no Corinthians, que tem o Realberto e Pedro Gaú. O Pedro e o Keno são os melhores no momento, mas o Gabi e o Kennedy são os mais decisivos. Decisivos. O Kennedy muito decisivo na Libertadores de 2023, Gabi decisivo na Libertadores de 19, Libertadores de 22, Copa do Brasil de 22, Campeonato Brasileiro de 2020. John Kennedy também tem essa aura de homem decisivo, jogador decisivo e são dois ídolos. Mas quem é o melhor? Pedro e Germán Keno gostam muito dos dois. Momento, momento. Seja o homem da referência, seja o homem do L, por momento, e aí mais uma vez eu tenho que ser coerente, por momento, não dá pra eu chegar numa votação entre Pedro e Keno e não votar no cara que tem um gol por partida nessa temporada. É, o Keno tem dois gols na temporada, então essa aí no momento é o Pedro. O Pedro, ele conseguiu dentro dessa temporada de 2024 essa marca impressionante de marcar um gol por partida. Claro que teve jogo que ele não marcou, mas teve um compromisso que ele marcou três gols, E o Pedro, mesmo quando não joga bem, ele marca. Exatamente. Muita gente reclama que o Pedro perde muitas chances, mas ele também faz. Perde, mas faz. E eu vejo como movimento natural de adaptação, que ele vai se adaptando nesse início de temporada, a um esquema de jogo com o técnico Tite. Eu vejo algo natural. E ele precisa melhorar no quesito definição, no quesito efetividade na hora da finalização. Isso porque o Flamengo é uma equipe equilibrada, que quando cria tem que fazer, porque a gente não sabe se vai criar o jogo inteiro. Então, quando cria, tem que fazer. Mas, nesse duelo, hoje, se eu fosse o Diniz, se eu fosse o Tite, o cara que eu queria ter como titular na minha equipe seria o Camisa 9P. Fechamos os 11 jogadores, quanto é que ficou? Falta a comparação dos treinadores. Falta os treinadores, mas nos jogadores a gente fica com 7x4. E aí falta o técnico. Cara, pra mim são dois dos melhores treinadores de futebol brasileiro. É a mesma situação do Pedro e do Cano. E aí, treinador, é mais difícil avaliar o momento do treinador. Mas pesa como é que está esse início do processo. Pesam as escolhas. Mas o trabalho do Diniz é mais longevo. Ele já está, pra completar dois anos, né? É. Na equipe do Fluminense. Enquanto o Tite está iniciando um processo, começou no ano passado, está encontrando uma boa maneira do Flamengo se comportar dentro do gramado. Eu estou pensando aqui, quais são os treinadores que tem no futebol brasileiro do nível do Tite e do Diniz? Adão Ferreira. Ramon Dias. É, mas acho que, assim, com resultados apresentados hoje, os três estão numa prateleira... É, não, isso sim. Mas eu digo o Ramon Dias no Vasco porque ele não tem um elenco tão qualificado e, querendo ou não, faz um bom trabalho, né? Então, o nível de treinador... Pra mim, esses três estão numa prateleira acima no momento. Bem acima. No momento. É claro que a história do Ramon Dias... Que não é nem o caso agora, que é Fla-Flu, mas... É só pra trazer que, pra mim, eles estão na primeira prateleira dos treinadores de futebol brasileiro, ao lado também do Dorival, que é o técnico da seleção. Difícil é assim. Pra você não é tão difícil assim? Não, pra mim também é um duelo muito equilibrado. São estilos de jogos diferentes. Eu gosto muito dos dois, mas são completamente diferentes. Completamente diferentes. O Diniz, a galera até brinca, né? De vez em quando o Diniz dá de doidão, dá de maluco. O Diniz é a ousadia. Exatamente. O Tite é a segurança. É o equilíbrio. Muitas vezes é taxado até de treinador defensivo. Você não vai ver o Tite botando o Gerson e o Pulgar pra serem os zagueiros. Não. Coisa que o Diniz faz, até colocando Martinelli e André pra serem os zagueiros da equipe, por mais que já tenha dois volantes de origem, mas que estão fazendo muito mais essa função de zagueiro na temporada. Mas não vou ficar em cima do muro, não. Então, pelo que teve que apresentar de forma rápida no ano passado e apresentou, pegando uma equipe completamente revirada, uma equipe completamente bagunçada, que era o Flamengo do ano de 2023, o Tite, na minha visão, ganha muita moral. E outra, temos que levar o momento em consideração. Hoje, o momento do Fluminense... A grande questão é que o momento, será que é só o treinador? Ou tem essa questão das férias também, da dificuldade? É, mas não deixa de ser o momento. Tem uma questão pro jogo. Pra mim, a escolha do Renato Augusto é uma escolha ruim. Se o Renato Augusto for escalado, faltando uma hora pro jogo, o Renato Augusto for escalado. Mas, na minha visão, o momento, por mais que você tenha se apresentado um mês depois, é o momento. E é como a sua equipe vai chegar pro jogo. Hoje, o técnico Fernando Diniz ainda não conseguiu fazer o Fluminense render na temporada. Eu até vejo isso como algo normal de acontecer, pelo pouco tempo que teve pra trabalhar com Mas foi decisivo pra vencer a Recopa. Decisivo pra vencer a Recopa, mas convenhamos. A Liga de Quito não tem uma grande força. A Lidu, na minha visão, não tem uma grande força. O Fluminense tinha uma carga toda emocional também no jogo. Sofreu com a Liga de Quito, que não quis jogar, praticou o antijogo. Mas o Fluminense não mostrou ainda, na minha visão, um bom futebol na temporada. Por isso eu fico com o Tite. Eu tava muito na dúvida, cara. Eu não vim pra cá já com meus votos definidos, não. Mas eu vou fechar com você, justamente por esses fatores que você levantou. A longo prazo, o trabalho do Diniz é melhor. Porque tá mais pronto. Mas pro jogo, pro Fla-Flu, o Tite dá mais seguranças, dá mais condições, até pelo elenco forte que tem, de vencer o jogo. Mas tá aberto. Tá aberto. É um duelo de xadrez. Mas pra mim, eu admito. São dois dos três, quatro melhores treinadores em atividade no futebol brasileiro. Ele, Fernando Diniz, Tite, o Dorival e o Abel Ferreira. É, o Dorival agora na seleção brasileira. Não pode dar empate, não, né? Foi muito bem. Não sei, né? Vai, 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 vai no Tite nessa aí, senão... É, mas o Diniz é um grande treinador. O Tite conseguiu conquistar a torcida do Flamengo. Exatamente. Foi muito criticado. Torcedor do Flamengo pediu a cabeça do Tite no início da temporada. E antes que a torcida do Flamengo me xinga, se você pegar o pós-jogo lá do primeiro 3x0, que eu falei que o Flamengo tava... Ouvimos a gente, vocês estão malucos, e aí tá aqui o Flamengo o caminho que tomou, porque tava muito claro que o Tite... E eu falava, eu falava na ocasião, é algo natural, a equipe vai oscilar. Tá acontecendo com o Fluminense. O tempo de trabalho faz muita diferença. E o Fluminense vai ter agora, nessas semifinais do Campeonato Carioca, em semanas cheias pra trabalhar. Teve essa semana agora, vai ter a próxima também. A tendência é que o técnico Fernando Diniz consiga evoluir com a sua equipe. Fechamos em 8x4. 8x4, Flamengo. Mas é um duelo extremamente equilibrado. Vamos ver como é que os técnicos vão armar. As suas equipes podem conectar, podem comentar. Participe, espalha pra geral, manda no grupo da galera. Cobertura do Fla-Flu completa aqui na Litoral News. Obrigado pra você que nos acompanhou. Não se esqueça de se inscrever no canal. Além dessa novidade que você acompanhou aqui hoje, muitas outras novidades pra gente estar diariamente na sua companhia. É isso. E te faço a pergunta, bota aqui nos comentários. Quem vence o Fla-Flu? Quem vai levar melhor nesse sabadão no Maracanã? Bota aqui embaixo se é o Flamengo, se é o Fluminense. Não esqueça. Deixe o seu like e também a sua inscrição no canal. Transmissão ao vivo é aqui no canal da Litoral News, do clássico Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu decisivo do Campeonato Carioca. Valeu, galera! Valeu!